O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante! Parece que Pedro estava assistindo uma televisão! Impressionante! Inigualável essa revelação! Amém! Isaías 65, verso 17, fala de um novo céu e uma nova terra. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra. Todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo o sempre com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e seu povo para a felicidade. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei todo o prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará ouvir choro nem lamentação. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos cem anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, Porquanto serão um povo abençoado por Iavé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. E o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Eis que a palavra do Senhor, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa é a minha vez de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Iavé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um ser humano. Quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como o que louva um ídolo. Considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos, e têm grande prazer nas suas abominações. Eis que eu, diante disto, escolherei repreendê-los mediante um duro tratamento. Trarei sobre eles o que eles mais temem, porquanto eu chamei e ninguém sequer esboçou resposta. Preguei e ninguém deu ouvidos. Praticaram o mal diante da minha pessoa e escolheram fazer tudo o quanto me desagrada profundamente. Amém, irmão? Podem sentar? Irmão, esse texto se refere a quê? Ao milênio. É o que todos nós sempre acreditamos, toda teologia concorda, porque tem pontos aqui, situações que nunca se processaram sobre a terra, e, enfim, ainda mais agora que estamos no final dos tempos, né? O boi nunca comeu capim junto com o seu ladinho ali, um leão e essas coisas assim. Essas narrativas daqui nunca aconteceram a partir do tempo em que existiu escrita, vamos usar assim essa expressão, né? Não sei se lá no paraíso, como é que eram as coisas, né? O leão pastava junto com o boi antes de Adão pecar. Pode ser que fossem assim, mas nessa era da história aqui, quando já se fala com referência à nação de Israel, nunca tal se viu. E o que nós estamos vendo? Deus falando, né? Em especial, eu li a partir do verso do 65, para nós entendermos bem todo o contexto, porque essas divisões de capítulo não constam no original, né, irmão? Então, para entender bem o que se trata. Diz que, no capítulo 66, Eis que a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, sendo assim que espécie de casa a minha vez de edificar. Aqui, em Isaías 66, dizendo isso, já é um destronar de conceitos, que muito em especial a nação de Israel tinha, mas todo mundo tem. É o conceito de atribuir vínculos, de coisas naturais, à divindade. As pessoas têm, as pessoas endeusam a Bíblia, como o livro. Por exemplo, isso é um pecado. Você já viu pessoas que têm a Bíblia aberta dentro do seu carro, que ela acha que vai protegê-la? Isso não passa de uma idolatria. Há pouco, o irmão sincero conversava comigo, foram distribuir aí muitos folhetos no monte, né? E as pessoas, quando vão chegando no monte, já param ali diante do monte, já fazem uma oração, tiram os chinelos para subir o monte. Tem gente acampando lá no monte, o monte santo. Ué! Mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Embora eles tenham o conceito de igreja, muitas vezes ligado a um templo, você não vê ninguém chegando lá no templo, e fazendo uma oração antes de entrar, e tirando seus chinelos para entrar descalço dentro do templo. Mas lá no monte, eles tiram a sandália e sobem o monte descalço. Isso é uma idolatria. Estão atribuindo que aquele monte vai servir de comunhão entre eles e Deus. Isto é idolatria abominável, pecado. entre nós e Deus é o sangue, a intercessão e a palavra de Jesus. Acabou-se. Entre nós e Deus, somente, só, o sangue sacrificial de Jesus, né? O Senhor Jesus em si, a palavra que ele ensinou. Esta é a ligação entre nós e Deus. Qualquer outra coisa. Ah, o templo é comunhão entre nós e Deus. Não é nada. Jeremias chegou, olhou para o templo e disse assim, não adianta vocês dizerem, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Não adianta nada. Amém, irmão? Então, o nosso vínculo com Deus é a obra redentora de Cristo. A palavra do Evangelho que ele nos trouxe para remodelar o nosso caráter, os nossos princípios e o seu sacrifício por nós. Porque a lei dizia que aquele que cometeu pecado seria digno de morte. E sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo não é mundo. O mundo são as pessoas que quiserem aceitar o seu sacrifício. Então, Jesus realiza esta obra, mas as pessoas passam a idolatrar coisas. Quanta gente, você já viu aí, muita gente com caneta ungida. Não, vou assinar meus negócios. Ah, vassoura ungida. Não teve uma época da vassoura ungida? As pessoas saíam de dentro das das biroscas, chamadas igrejas, com aquela vassoura ridícula carregando nas costas aquele negócio. Ridículo, ridículo. Simplesmente ridículo. E ainda tinha a ordem, ó, não deixe a vassoura encostar no chão, senão vai perder a unção, você vai perder sua benção. Amém? Não tinha o aprisionamento dos demônios na garrafa, você lembra dessa? Você pegou essa época? Imagina o ser humano achar que a vitória dele está num papel que ele joga dentro da garrafa, aí ele, sei lá, faz uma oração, espera os demônios entrarem na garrafa, o demônio entrou, ele vai, tapa a garrafa e leva a garrafa para a igreja. Olha só, aquilo é uma idolatria, você acredita que a sua vitória está naquele ritual que você fez ali naquela garrafa. aí quando a gente diz assim, ei amigo, você não é crente, não, ele acha que só ele tem Deus, ora, então me apresente outro. Amém, irmão? Isso é loucura, acreditar nessas coisas que esse bando de ladrões da Universal lançaram sobre a sociedade, isso aí como a Bíblia diz, no final dos tempos haveriam homens enganadores e que dariam ouvidos a doutrinas de demônios, não sei você por onde você andou aí na sua vida, é bom nem falar que aí vem você, deixa pra lá. Então, eu andei nessas coisas, era ritual, negócio de garrafinha, negócio de escrever coisa e botar na pedreira, dar três cabeçadas na pedreira, colocar na moita, no alguidar, isso tudo eram conceitos idólatras, você acreditava que aquela coisa física ia te religar a uma coisa espiritual. Não, não é por aí. Enfim, esse texto aqui fala, o céu é o meu trono e a terra estrada dos meus pés, sendo assim, que casa me edificareis? Se nós reportarmos isso a um conceito milenar, principalmente, e é uma coisa que eu venho pensando há muitos meses, eu já venho pensando nisso e vivendo isso a ponto de que houve uma revelação aqui no ministério dirigida a mim que diz assim, você já vive o milênio. Eu achei fantástico aquilo porque realmente eu vivo o milênio. Hoje, irmão, escuta o que eu vou te dizer. A minha atenção hoje, ela não está voltada nem para o arrebatamento da igreja, que é o próximo episódio. isso aí para mim já é passado. Eu já estou vivendo o milênio, que é, vem arrebatamento, estaremos na glória e voltaremos para reinar mil anos. Eu já estou preparando a minha vida e tudo que Jesus Cristo colocou nas minhas mãos, eu já estou organizando para o milênio. Eu achei fantástico, eu não falo, essas coisas você não sai falando a torte e a direita, né? E quando aquela revelação foi entregue pelo irmão Romulo, se não me falha a memória, eu não tinha comentado nada com ninguém, eu nem tocava em assunto de milênio, mas no meu interior eu já ficava pensando, matutando as coisas, como seria, como organizaria e é isso que eu vivo. Eu já vivo o milênio. Até arrebatamento para mim já é passado, já é algo que eu já esquadrinhei, a minha visão já passou do arrebatamento e eu já estou vivendo o milênio. Isso é o que vai dentro de mim. Então, aqui quando diz que casa me é a vez de edificar, e aí depois vai falando aqui de várias coisas, vai falando do incenso que pessoas vão acender e esse incenso que nessa época de Isaías aqui era um ritual determinado por Deus, tem sacrifícios descritos aqui nesse capítulo 65, 66, também o 64, acho que já começa a falar de milênio a partir do 63 ou do 60 para frente já começa a falar de milênio, se não me falha a memória, são várias coisas, mas Deus fala dos sacrifícios que eram feitos e ele aceitava, fala dos rituais que eram feitos e ele aceitava porque foi ele mesmo que uns instituiu desde Moisés através do sacerdócio de Arão e agora Deus vem e diz assim, quando fizerem isso aqui vai ser uma abominação, imagina, Israel está acostumada a acender incenso para Deus nessa época aqui, Deus vem e diz assim, eu vou trazer uma época que quando acenderem esse incenso para mim será uma abominação, será um pecado, abominação é aquela coisa mais horrenda, que tempo Deus está falando do tempo do milênio, no tempo do milênio tu não vai poder acender um incenso, tu não vai poder fazer nada, tu vai ter que adorar mais do que nunca em espírito e em verdade, Cristo vai estar reinando, a tua adoração será, como diz a escritura sobre as nações, uma vez por ano as nações subirão para adorar o Cristo de Deus e de Sião sairá a sua lei, diz a escritura, que tempo é esse que nós viveremos? irmão, eu vou dizer duas coisas que são precisas, duas coisas que são precisas para retornar no milênio, sem essas duas coisas, não adianta ter uma só delas, não adianta ter uma só delas, tem que ter as duas coisas, porque uma está ligada com a outra, duas coisas precisam para retornar no milênio, conhecimento da escritura e aprender submissão, quem não tem essas duas coisas, não volta no milênio, você pode examinar sua vida agora, que você já vai saber se você voltará ou não no milênio, submissão é um negócio importantíssimo para o milênio, submissão no milênio vai fazer aquele que Jesus dê autoridade, por mais autoridade que Jesus dê, esse ainda vai reconhecer que é submisso e sujeito, não vai fazer besteira no milênio, mas isso vai ter que ser aprendido aqui e agora no planeta terra e conhecimento da lei de Deus vai ser o fundamental, nós viremos aqui para implantar a constituição divina que é o evangelho, isso que nós lemos aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, esse evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João é o que vai ser implantado no milênio sobre todo o globo terrestre, não interessa o exército da China que tem bomba atômica, tem nada, quando nós aterrissarmos ali não tem bomba atômica, não tem exército, não tem força, não tem nada, nós viremos investidos de um poder sobrenatural e nós vamos fazer justiça sobre a terra porque destas as coisas o Senhor se agrada se você não estiver indo comigo nessa visão nessa pregação aqui significa irmão que você não está bem entrelaçado com o novo mover do Espírito se precisa se voltar para o estudo se voltar para a oração entender essas coisas que são o teu futuro é um projeto de Deus tudo bem você pode morrer e ir para o céu e lá ficar você pode ser arrebatado e lá ficar e não voltar tudo bem mas o projeto de Deus é trazer obreiros a Seara é muito grande os obreiros vão ser bem menos nós vamos trabalhar muito no milênio e Jesus tem um projeto ah pastor eu vou voltar para trabalhar irmão você vai voltar e o teu trabalho mostrando a verdade mostrando a justiça mostrando que você pertence ao rei de Jerusalém a sua conduta a sua forma de julgar as coisas com uma retidão incrível com uma sabedoria fora do comum vai levar pessoas a reconhecer aceitar se arrepender o milênio será a dispensação onde haverá o maior número de salvos Jesus te chamou para que? não foi para salvar almas com o seu testemunho enfim ele não usa a sua vida o seu testemunho e sempre chama atenção de alguém para ser sal no milênio a bíblia diz quem ganha almas sabe no milênio vai ser dada você uma sabedoria incrível você vai ser acometido de galardões incríveis pela multidão de vidas que você testemunhando e agindo vai levar aos pés de Jesus o milênio será o tempo em que a humanidade conhecerá o maior número de salvos quando nós voltarmos meu irmão vai estar tudo aí do jeito que você está vendo hoje nós vamos com uma conduta inacreditável levar massas e mais massas ao arrependimento a compreensão nós vamos dominar os canais de televisão nós vamos entrar nós vamos botar programas a hora que nós quisermos nós vamos pegar rádios ai de quem tirar um vídeo nosso da internet nós vamos chegar na sede lá ei porque tu tirou o vídeo põe agora de volta se não botar está preso vai ser assim você não está entendendo sabe por quê porque a sua cabeça está aqui nesse aqui agora mas eu já preguei sobre essas questões aqui sobre você levar sua mente ao futuro tem uma mensagem antiga falando sobre isso leve a sua mente ao futuro eu não lembro todos os detalhes da mensagem agora vai ser um tempo de muita glória e Deus está mostrando aqui olha o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés o que que é isso quem tem o céu como trono e a terra como estrado dos seus pés esse camarada é muito poderoso aí ele está dizendo assim eu vou mudar vou mudar tudo Jerusalém o planeta terra vou mudar tudo vou fazer pessoas durarem muito tempo se alguém morrer aos 100 anos vai estar morrendo jovem o que é um jovem um jovem que você considera um jovem com 25 anos imagina agora com 100 anos a pessoa está como se fosse uma pessoa hoje de 25 pessoas vão durar 600 anos 700 anos e nós que voltarmos com Cristo atravessaremos os mil anos não morreremos não morreremos novamente vamos atravessar os mil anos administrando para Jesus sem conhecer um resfriado até mesmo porque ninguém vai conhecer o resfriado o planeta será completamente transformado e Deus está dizendo está mostrando aqui olha o céu é o meu trono a terra o estrado dos meus pés isso é poder irmão muito poder e o que que acontece as dispensações vão mudando e pessoas vão ficando com a sua mente a sua memória no que já passou porque não se dedicam ao estudo vem as pregações não se preocupem em ouvir as pregações 2, 3, 4, 5, 10 vezes os seminários ficam lá encostados nós já temos seminários que foram ministrados há cerca de 8, 9, 10 anos atrás que falam sobre coisas que ainda vão suceder sobre o planeta terra você precisa dessas informações tem pessoas tem pessoas que estão levando uma vidinha sem sentido meu irmão tu está pensando que tu ir para o teu negócio lá ou tu trabalhar ou tu ganhar dinheiro e tal e viver e ajudar um e outro sair de vez em quando para fazer um trabalhinho jogar um folheto jogar um CD e tu está pensando que isso é o suficiente para esta glória tremenda que está proposta a palavra realmente está na ponta da tua língua você cala todo mundo eu vou dizer quem é que vai voltar no milênio eu falei que ter conhecimento da palavra ter conhecimento da palavra significa calar todos os opositores Jesus Jesus calou todo mundo disseram dele ninguém ninguém fala como ele quer saber se tu tem conhecimento da palavra quando ninguém conseguir te calar quando as pessoas ficarem tão irritadas contigo que rangerem os dentes e disserem assim não com aquele ali não adianta conversar não porque ele tem resposta para tudo isso foi dito a respeito do meu sogro que é um homem com deficiência visual um homem que não pode ler a bíblia na época que a sociedade bíblica lançou aquelas o novo testamento em cd nós compramos um rádio eu dupliquei o negócio em cd mandei para ele ele ouvia aquilo o tempo todo as mensagens as pregações os seminários começamos a mandar para ele um homem que não pode abrir um livro para ler a respeito dele lá em Minas Gerais se diz com ele não adianta conversar ele tem resposta para tudo isso é uma vergonha meu irmão para alguns isso é uma vergonha para alguns que tem capacidade de ver tem capacidade de agilizar mexer num celular botar um fonezinho no ouvido e ir para onde quiser ouvindo ele não pode fazer isso para atender um telefone alguém tem que atender para ele aí vem não eu não tenho tempo não tem tempo mas tu tem muita condição dá um jeito arranja esse teu tempo alguns aqui já estão marcados para o retorno do milênio e nós vamos estar de volta aqui nesse mesmo lugar vai ser muito tremendo irmão pessoas que estão vivas aí na vizinhança vão nos ver sumir outros vão nos ver alguns de nós mortos mas quando só há o início do milênio quando o rei de Jerusalém pisar sobre o monte das oliveiras eles nos verão de volta e dirão não são esses e nós dirão somos nós mesmos isso é um milênio meu irmão milênio faz parte de um projeto de Deus com o evangelho que Jesus Cristo trouxe na terra você precisa se envolver se sintonizar com todos os projetos de Deus você não tem direito de dizer se eu quero aquilo eu não quero não quem diz para você o que tu quer o que tu não quer é o que ele que manda na tua cabeça manda na tua vida na tua história nas tuas emoções tu não tem direito a dizer não gosto disso se Jesus te apontar aquilo é ele que manda tu é obrigado a gostar do que tu não gosta e desgostar daquilo que tu gosta é assim que é servo te prepara irmão porque se há um projeto para você Jesus orou e te contou entre aqueles que devem voltar se tu não alcançares isso tais caso você perder muito do que você já conquistou até aqui já falamos também sobre isso então meu irmão veja bem quando Deus fala aqui ó no verso 2 ora não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e só assim tudo que há veio a existir indaga e avé o Senhor darei pois minha atenção e estima a este ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente a minha palavra e está dizendo acho interessante essa declaração aqui que eu vejo o poder de Deus ó não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e só assim tudo o que há veio a existir eu quando vejo essas declarações de Deus que são redundantes e maravilhosas na escritura eu fico fascinado com esse poder deste ser que eu nunca vi deste ser que eu nunca toquei deste ser que eu nunca contemplei exceto pela fé eu fico fascinado com o poder desta me permita aqui na minha essa criatura porque criatura é quem é criado né Deus não é esse criador chamado Deus eu fico fascinado com o poder deste ser supremo e isso me traduz que eu posso encarar tudo e todos eu posso vencer a tudo e a todos nada pode me abater porque ele garante toda a nossa existência como refúgio e fortaleza como socorro bem presente na hora da angústia pelo que não temeremos ainda que a terra ruja os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada essas palavras daqui me traduz uma força incrível enquanto as pessoas estão procurando sinais prodígios maravilhas para dizer que Deus é poderoso para mim basta que Deus diga isso que ele está dizendo aqui não foi a minha mão que fez todas as coisas para mim basta a primeira vez que o poder de Deus se traduziu a mim meu irmão eu estava simplesmente lendo sabe o que no princípio criou Deus os céus e a terra eu falei basta basta no princípio criou Deus os céus e a terra tá bom basta já sei que é o todo poderoso posso confiar estarei seguro e vem o milênio Deus está dizendo assim olha no milênio né vamos traduzir no milênio os tempos vão ser tão diferentes o meu povo vai ter longevidade tu vai plantar e você vai colher ninguém vai tirar o teu direito as casas que você edificar vai ser tua não tem injustiça e Deus vai atentar para quem para os humildes para aqueles que são reverentes a sua palavra irmão não viva parte da bíblia viva por inteira se eu isso ferve demais dentro da minha alma eu passo o tempo todo assim eu vejo uma situação num jornal na televisão eu paro e digo assim como que nós vamos resolver essa situação quando nós voltarmos no milênio porque eu serei um dos administradores do milênio você que voltar vai ser todos nós que voltarmos seremos administradores do milênio nós temos que nos preparar para a obra que Jesus nos chamou quando você entra na igreja você não diz assim eu tenho que me preparar para evangelizar eu tenho que me preparar para pregar eu tenho que me preparar para servir ao Senhor eu tenho que me preparar para falar do evangelho você não diz assim e agora qual é o próximo passo no futuro você tem que se preparar para ele você tem que estar preparado o próximo serviço grandioso que nós teremos é o milênio nós temos que estar preparados para isso não é para chegar no milênio ah eu vou chegar cheio de autoridade cheio de ignorância não com a ignorância não eu vou chegar com autoridade com justiça com um cetro que não se dobra mas eu tenho que levar as pessoas a entender que aquilo que eu falo é grandioso porque o rei está reinando desde Jerusalém eu vou estar pregando eu vou estar ensinando eu vou chamar pessoas nas suas discórdias vem cá você vem cá você vocês estão discutindo o que você acha justo isso assim assim isso eu vou levar a pessoa a declarar que ela está errada então você concorda comigo que essa é a justiça que essa é a verdade que tem que ser assim elas vão entender e elas vão se converter a verdade por si só há uma glória muito tremenda irmão preparada para essa dispensação chamada milênio e diz a bíblia bem-aventurado e santo diz apocalipse né o que tem parte na primeira ressurreição porque serão sacerdotes de Cristo reinarão com ele por mil anos repara verso 25 do capítulo 65 o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos e o leão comerá feno do mesmo modo que os bovinos se alimentam mas pó será a comida da serpente ninguém fará o mal tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte palavra do senhor ninguém fará o mal mas ainda haverá pessoas que estarão nutrindo as esperanças de satanás pó será a comida da serpente pó é símbolo do pecado ainda terão pessoas insatisfeitas no milênio e lá no final do milênio quando satanás for solto vai encontrar essas pessoas e nós estaremos observando o que a bíblia chama de a batalha final a última batalha a última guerra quando satanás reorganizar os insatisfeitos com a verdade os insatisfeitos com a justiça e fazer com que marchem contra jerusalém e vai haver guerra não vai haver guerra a bíblia diz que nesse dia cairá fogo do céu e os consumirá não vai haver guerra nunca pegamos em arma e nunca vamos pegar mas um povo marchará contra jerusalém e marcharão armados pensando que vão atacar o grande rei até hoje eles pensam que podem matar jesus tem gente que pensa que por causa de algumas moedas manteve jesus dentro do túmulo aqui diz no verso 3 do último capítulo mas o que mata um boi é como que tira a vida de um ser humano imagina ó escuta isso o que mata um boi é como que tira a vida de um ser humano quem sacrifica um cordeiro é como que quebra o pescoço de um cão quem apresenta uma oferta de cereais é como que oferece sangue de porco você sabe o que é o sacrifício do sangue de porco a maior abobinação para o contexto aqui que deus estava falando que é da nação judaica ele está dizendo assim quem oferece uma oferta de cereais algo que deus recebia tanto que era tão tão aprazível algo que era tão bem aceito que servia para o sustento da casa de deus 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 agora está dizendo assim oferecer uma oferta de cereais é como oferecer sangue de porco era a abominação mais asquerosa teve um homem chamado antigo epifano que invadiu jerusalém e para profanar os altares com a maior abominação ele fez isso sacrificou porcos nos altares de israel deus está dizendo aqui isso que eu hoje estou aceitando a oferta de cereais haverá um tempo que será uma abominação como você vai entender essas mudanças de dispensação sem estudo como você vai adquirir a compreensão do entendimento disso sem estudo o estudo continua valendo na sua vida irmão você continua tendo a necessidade de estudar de ler a sua bíblia de estar orando ouvir mensagens ouvir pregações ouvir essas profecias que estão sendo faladas aí umas dez vezes ah hoje é domingo teve profecia passa a semana inteira ouvindo ela irmão pega as de quarta passa a semana inteira ouvindo quanto mais você ouvir mais o teu entendimento vai abrir tem gente que não está dando ouvidos a isso a profecia está lá eu ponho lá no grupo até ouve uma vez depois abandona esquece não faça isso você está ainda necessitando será crescido em conhecimento porque brevemente dentro de poucas décadas não chegará três décadas tudo isso que estamos falando vai tomar o seu cumprimento e muita gente vai estar dormindo sem essa expectativa sem essa esperança e vai perder o grande galardão do milênio o grande galardão do milênio e depois lá na eternidade aquilo que você conquistou daqui é o que vai adentrar lá no céu acabou não esquece que João vê os da boda do cordeiro os cento e quarenta e quatro mil os de baixo do altar os que são coluna no templo de Deus depois ele vira e olha uma grande multidão não se contente em estar apenas no meio de uma grande multidão aquela grande multidão são os que negaram as oportunidades e são os que não tiveram o conhecimento de que as oportunidades estavam aí diante de todos você tem esse conhecimento você tem essa compreensão não despreze isso talvez essa seja nessa década aqui nesse período que nós estamos vivendo talvez seja vai demorar muito a voltarmos a falar sobre a questão do milênio eu estou sentindo isso aqui vai demorar a falarmos de novo sobre a questão do milênio você guarda ouve te esforça te empenha e tem mais quem começar a se empenhar nisso vai ser muito melhor nessa atual dispensação porque a unção que te trará no futuro ela começa desde já não é quando você chegar lá prepara-te então para encontrares com o teu Deus amém ainda no momento dos louvores eu tenho um problema aqui no no chão é claro na fiação ali do no chão né correto e eu pensei assim será que a irmã Cláudia está orando um anjo um fértil o problema ali do chão e depois eu pensei de novo e eu mesmo não oro aí eu comecei a orar imediatamente e vi um anjo o anjo de pé interessante e ele não não tocou no chão ele simplesmente levantou a mão direita o anjo sobre a agressa do Samuel e depois o Samuel parece que foi lá dentro pegou um um fio alguma coisa Deus me deu essa visão achei interessante e o anjo não tocava no aquareiro foi no no Samuel amém mestre é um um mover nesse lugar tremendo para a cura isso já vem acompanhando semanas há um movimento do Espírito Santo e entrará com essas portas eu te afirmo mestre pessoas com muletas pessoas com uma perna só pessoas com vários problemas emocionais problemas físicos e Deus vai olhar nesse lugar basta e se creia eu morrer está aqui morrer está aqui é o que Deus manda eu dizendo essa manhã amém é aqui paz irmãos esse mover de cura ele é muito real aqui dentro isso tem saltado ao meu espírito também durante todos esses dias na oração em casa a gente ora e Deus mostra é real esse mover de cura aqui dentro mestre é muito real Deus fará coisas grandiosas neste lugar na saúde de alguns amém é mestre logo nos louvores eu via seis fileiras de pratos assim na frente do púlpito e esses pratos tinham alimentos muito saudáveis então eu via como Simão manuseasse esses pratos e jogasse esses alimentos no chão na frente do púlpito porém eles não tocavam ao chão do púlpito eles jogavam como se jogassem e no meu entendimento é como se fosse desprezado mesmo este alimento foi o que eu entendi na na profecia e essa fileira de seis fileiras de dez davam sessenta pratos amém no louvor poderosos dessa terra eu via algumas espadas uma muito grande que lhe era entregue essas espadas tinham relógios de tempo e dessa espada saia algumas espadas também com relógio e era entregue para alguns irmãos aqui dentro amém é irmão andré eu vi um mole de chaves um mole de chaves lhe ser entregue mas eram chaves naturais irmão e o mole de chaves lhe era entregue amém quando a irmã Diana estava louvando mestre eu vi um homem aparentemente nu mas as partes de baixo dele tanto a frente como de trás elas estavam cobertas e a sua pele era branca alva como a neve como se fosse uma veste mas eu via o corpo físico porém a cor daquele corpo era como se fosse uma cor de uma veste muito branca esse homem estava descalço e uma mulher essa mulher eu tenho visto ela bailar aqui no ministério alguns dias e ela começava a dançar junto com esse homem a bailar aqui durante o louvor Jesus amado então eu vi um anjo se apresentar de frente da irmã Diana ele tinha um pergaminho então ele anotava o que a irmã Diana cantava e levava para o céu então eu via como uma corda uma uma corda vocal da Diana ser trocada durante esse louvor amém é o tempo inteiro que o senhor fala de milênio eu vejo a mente de alguns irmãos serem mudadas ser alteradas eu vejo a percepção de alguns serem mudadas mestre como se eles percebessem algo antes que aquele algo acontecesse foi impressionante essa visão mestre que o irmão que que Deus me mostrava eu vi uma pessoa pensar algo dele e antes que aquela pessoa executasse o irmão percebia e todo momento que o senhor fala de milênio vem essa visão e ainda no contexto da palavra eu vi ser tirado da da costela do senhor um osso e desse osso formava-se vários homens interessante mas que eu não via ser formado mulheres fisicamente falando eu via só ser formado homens do osso que era retirado da costela do senhor e todo um instante o contexto que o senhor falava era de milênio daquilo que Jesus Cristo fará no milênio e agora durante o louvor que o irmão Samuel louvava eu vi do céu descer em dois braços e esses dois braços vinham e abraçava alguns irmãos eu não via corpo e esses dois braços abraçava e levantava alguns irmãos como uma espécie de troféu deixava os irmãos no alto todo momento do louvor do irmão Samuel mestre amém é Gilmara eu via você andar mas você andava como se tivesse desapercebida e eu via um despertador se colocado sobre a sua cabeça e aquele despertador despertava você ouvia como se despertasse mas depois começava a caminhar de novo desapercebido amém Antônio Deus manda você rever o culto de quarta sexta-feira feira várias vezes amém mestre até aqui rapaz rapaz participantes amém 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 cortava 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 montes um rio e surgiu um grande homem que ele ficou pairando sobre esse rio esse homem tinha um corpo totalmente de luz e o monte que estava ao seu lado esquerdo eu via um grande leão esse leão rugia o monte que estava ao seu lado direito eu via um boi e estava sobre esse grande homem que pairava sobre esse rio uma grande águia águia essa formada pela luz que estava nesse grande homem eu tive essa visão durante todo o louvor quando a irmã Diana estava louvando amém até aqui mestre ainda no contexto do milênio mestre eu vi uma grande espada e essa espada ela como britadeira né ela descia em pontos específicos e girava e quando ela girava ela formava um grande vento um grande furacão e ela destruía pontos específicos de idolatria foi o que eu entendi porque eu vi ela pousar sobre essa que é apoteose sobre esse monumento do do cristo redentor enfim sobre lugares idólatras mesmo e ela pousava e girava girava e interessante que em alguns desses lugares eu via vários demônios saírem do solo e correrem impressionante mas quando eles corriam aquele vento iam dissipando eles não conseguiam fugir daquele vento daquele redemoinho daquele furacão o que aquela espada fazia destruía aqueles demônios e esse também num contexto milenar mestre amém aleluia louvado seja a deus mestre a visão que o espírito santo me deu eu estava esperando a confirmação em deus e assim diz o deus da geração jesus cristo muitos terão que ter a submissão e a obediência do profeta oséias porque o que deus vai te pedir é algo absurdo somente um coração obediente a voz de deus irá entender amém logo em seguida o espírito santo o espírito santo me deu também outra visão quando a daena estava aqui louvando o irmão o taito também teve a mesma visão eu vi um anjo irmão ele mexia nas suas na sua corda de vocais e o senhor diz assim pra ti atenta para a melodia amém quando o júnior louvava eu vi descer um grande cajado de ouro e ele se ficcionou é na parte de trás da igreja é onde começam as cadeiras ele se ficcionou esse cajado de ouro e esse cajado ele é uma promessa do próprio deus para todos todos que respeitam o teu ministério mestre todos que respeitam o teu ministério e assim diz o espírito santo de deus respeitar este lugar é é se submeter a tudo que é falado e mais respeitar este lugar é viver este lugar é estudar seminários e pregações é ouvir reouvir é aprender pois se nós que estamos neste lugar temos um professor e um mestre ele é o último Elias então ele é o que vai nos guiar e essa promessa de deus com esse cajado é o milênio este cajado que é colocado de ouro é a promessa do reino milenar o espírito santo de deus ele comove todo o meu corpo e diz grite grite pois o milênio o milênio está por vir e eu trago uma promessa hoje uma promessa de volta no milênio assim diz o senhor no momento que a ágata estava louvando eu vi os pés dela crescendo os pés dela cresceram muito não só em proporções para frente assim mas cresceram para cima também e incharam assim com um pé bem grande um pé bem forte amém grande assim diz o senhor ágata grande grande é os projetos contigo grande é os projetos contigo amém antes de você embora para sua casa você vai levar a cura você vai levar a graça porque o Deus que te trouxe aqui é o que te ama haverá um grande mover mas o grande mover está visando aos que ainda virão porque tu irmãos já tens chegado diante do teu Deus aproveita se entrega você sabe que vai morrer morra com Jesus a vida é de sofrimento então sofra com Jesus aleluia é nesse louvor da irmã daiana eu vi um anjo ágata esse anjo ele tinha um manto então ele te enrolava nesse manto enrolava e como se umedecido ele saia e levava e era retirado de você toda a ansiedade todo o nervosismo irmão e Deus ele ainda toca ainda nas suas cordas vocais toca na sua mente na sua compreensão louvado seja Deus amém exatamente aqui ela pega toda essa extensão tem uma mesa essa mesa é branca e existe vários utensílios em cima dessa mesa materiais médicos equipamentos e eles são todos eles de ouro todos eles de ouro o sétimo o homem de branco ele está exatamente aqui e seis anjos estão com ele assim diz o senhor já está pronta a mesa do atendimento diz o senhor podem vir os enfermos diz o espírito santo de deus mestre quando o andré terminou de falar eu vi a capa que passava jogava no chão e levantava curado ela está dentro do ministério louvado seja deus o que é uma cura para você o alívio dos hospitais o alívio de gastar o ser impedido de gastar os seus recursos o seu suor com remédios essas filas horríveis dos hospitais uma cura para você pode ser muito mais que isso pode ser o grande amor que deus tem por ti uma cura pode representar que você entenda mais mais da capacidade do deus que te criou mais da sua habilidade do seu poder uma cura pode representar deus saltar e ir além dos seus próprios recursos você pode comprar um remédio mas muitas vezes você não pode evitar os efeitos colaterais que remédio você teria para emagrecer sem nenhum efeito colateral então essa é a mão de deus que para oh profundidade das riquezas tanto da ciência quanto do conhecimento e da sabedoria de deus com insondáveis os seus juízos olha escuta de canture mante canta lava sor micanos de cantos de mante canta lava sor e cantos milagres estarrecedores acontecerão nesse lugar mas eu vou dizer um que você nunca imaginou deus tem pressa e por isso as crianças do ministério crescerão mais rápido por isso eu te pergunto o que é um milagre para você você vai entender não o que é um milagre para você você vai entender o que é um milagre para deus o deus que supra as suas próprias necessidades se não tem homens para pregar ele faz de criança homens grandioso deus não esqueça de reconhecer e adorar ele não está pedindo o teu dinheiro ele está pedindo a tua adoração os mais fortes para deus são os que mais capacidade tem na compreensão e no entendimento de adorar por isso por isso que muitos se perderam no evangelho porque criaram caminhos mirabolantes e esqueceram da simplicidade de um adorador aleluia foi buscar foi buscar adoradores porque lá no céu é isso que todos somos adoradores aleluia a deus alguns profetas algo pode vir a frente é mestre Deus vai retirar de alguns aqui o desejo e a vontade de ingerir aquilo que lhe faz mal louvado seja Deus olha a profundidade do milagre e nesse momento os anjos se dirigem a santa catarina a blumenau e eles fazem uma grande cirurgia no irmão rômulo nesta hora aleluia a deus louvado é o deus da geração jesus cristo aleluia o deus que faz da estéreo mãe de filhos restaura a alma do ferido põe amor em corações rancorosos e odiosos você veio para este lugar para viver um milagre Deus te chamou para experimentar essas coisas coisas que em nenhum outro lugar mais tu ouvirás escuta nunca mais ouvirás dessas coisas em outros lugares ouvirás somente aqui porque não somente ouvirás mas verás não serão apenas testemunhos de palavras que possam ser avaliadas e vistas como verdade ou mentira porque teus olhos verão as grandes obras deste lugar não serão os falsos testemunhos que tu tens ouvido por aí até a força deles em dar falsos testemunhos será pisada até a força para darem falso testemunho será retirada Deus não se deixará confundir de onde está e onde não está bendito é o cordeiro de Deus santo artérias comecem a desobstruir agora você vai perceber que está andando longas distâncias e não está mais sentindo cansaço não traga dinheiro apenas dobra os joelhos e adora você vai entender melhor a palavra que diz de graça recebeste o milagre nos sentimentos sentimentos serão fortalecidos porque porque Deus não quer perder mais nenhum obreiro daqui para frente tu sentirás essa mudança dentro de ti não traga dinheiro dobra os joelhos e adora aleluia 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 Você sabe o que é um milagre? Escuta Tu vai comer Daquilo que teu dinheiro não tem condições de comprar Tu vai vestir O que não poderias comprar O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite Aleluia 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 Tu saberás quem é o teu Deus E saberás Quem és tu Para ele Tu entenderás muito mais A escritura que diz Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho Tu vai sentir essa realidade na tua vida E tu serás um verdadeiro adorador Não buscamos ouro nem prata Nem os aprausos deste mundo Os aprausos deste mundo não nos exaltam Eles nos rebaixam Porque nos igualam aqueles que recebem o mesmo aprauso Tu não pertencem a este reino A este mundo Não pertence ao reino deste mundo O teu reino É o de Jesus Não é deste mundo Alguns dos irmãos profetas Algo mais pode vir à frente Aleluia Irmãos Nós não temos noção do que Deus vai fazer neste lugar Mestre Vejo anjos saírem desse templo Em busca de enfermos Muito numa velocidade Muito incrível E a palavra é exatamente essa Tragam os enfermos Pois serão eles curados por esse púlpito Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo Bendito Deus Glorioso Pai Ó Santo Deus que nos tem dado o privilégio De preencher o nosso ser e a nossa alma Em podermos te adorar Que seria de nós Senhor Se não tivéssemos a ti para adorar Teus pés para adiante nos curvar Bendizer Teu santo nome Que é sobre todo nome Que seria de nós sem esta glória Senhor Dos teus santos pés Ainda que não sejamos dignos de carregar as tuas alparcas Mas Senhor Nosso prazer é este Te adorar E se não te adorarmos Senhor Nós morremos Deus Aleluia Deus Santo Irmão Alessandro Grandioso é o teu Deus irmão O anjo ele te abraça nesta hora E manda Deus te dar uma palavra Prove tu Prove tu da minha cura nesta hora irmão Prove tu da minha cura nesta hora Assim diz o teu Deus Aleluia Eu não te conheço Não sei de onde te vem Tu vens Não conheço a tua história Diz o Senhor nesta manhã Eu arranco um tumor que seria gerado dentro de ti Diz o Senhor nesta manhã Eu toco no teu ventre Assim diz o Senhor Aleluia Deus Aleluia Deus Santo rei Aleluia Deus Aleluia Deus É, irmã Dayana No momento que o Espírito Santo lhe conduziu a caminhar sobre a igreja O irmão Jean, Dorjeval e Alexandre foram curados irmão Louvado seja Deus Aleluia, amém Alguns dos profetas podem vir Amém Impressionante esse mover do Espírito Quando a Dayana tocou no microfone Ela começou a cantar Entrou pela janela um socro Um vento E depois ela começou a andar pela igreja toda E muitos foram curados Por esse socro Por esse vento Por esse Espírito Está sobre ela Aleluia Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo Amém E amém O manto branco desce lentamente sobre toda a igreja Toda a igreja Toda, toda a igreja Esse é o momento de operação Do Deus Todo-Poderoso Esse é o momento Daqueles que creem Contemplarem A glória E a virtude do alto Eis o manto da cirurgia E os que estão enfermos serão curados Diz o Senhor Eu vi uma espinha na frente do púlpito Uma espinha Uma coluna Uma espinha dorsal E essa espinha ficava ali na frente Quando o irmão Altair falou Essa espinha foi entregue ao irmão Alessandro Amém irmãos Alguém mais dos profetas Estamos encerrando Aqui, mas você continua na sua casa Amém Bendito Bendito Santo Deus Glorioso Como diz o Salmo Senhor Que daremos Pois ao Senhor Por todos os benefícios Que nos tem feito Eu tomarei o cálice Da salvação E invocarei O nome do Senhor Leva-nos então Na tua graça Deus Na tua paz Não há Deus além de ti Sim Aleluia O Senhor É um Deus de clareza O Senhor não é Deus de dúvida Com glória 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 Que darei Eu ao Senhor Que darei Que darei Eu ao Senhor Que darei Por todos os benefícios Que me tem feito Que darei Que darei Eu ao Senhor Que darei Eu tomarei O cálice Da salvação Eu tomarei O cálice Da salvação Invocarei O nome do Senhor Que darei Que darei Eu ao Senhor Que darei Aleluia 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 O que darei Aleluia 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 O que darei Talvez Por todos os benefícios Que me tens feito Que darei Que darei Eu ao Senhor Que darei Aleluia Bendito Deus Alguns dos profetas mais ainda? não, Senhor leva-nos na tua graça, nessa paz a salvação é um cálice a ser tomado Deus, cálice é símbolo de sofrimento tu sofreste Senhor e um servo deve ser igual ao seu Senhor mas a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada fortalece-nos Senhor pois nós sabemos que nem a altura nem a profundidade, nem a largura nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por isso leva-nos pois aqui estão Senhor, com certeza os teus últimos guerreiros Jesus nós que por te daremos a vida te saudamos aleluia vamos em nome de Jesus de Jesus eu as l Obrigado.